Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um sábado aqui por você na sua companhia. Hoje o tema tá bem legal, um bate-papo com o médico dermatologista Dr. Felipe Fornari de Arasatuba, que já está aqui no estúdio. E ele vai falar os cuidados com a nossa pele agora, nessa época do ano. Com a nossa pele e com os nossos cabelos. Vale muito a pena aguardar, ok? Nós teremos também no nosso quadro Comer Bem, um patê. Olha só, a gente já gravou vários tipos de patê. Mas esse é um patê de ovo, gente, a primeira vez. Com certeza, muito prático, muito fácil e saboroso. No nosso quadro Corpo e Movimento, você que não conhece as aulas de Krav Maga, hoje você vai saber tudo sobre essa modalidade. Dá só uma olhadinha. Viu só? A matéria completa você acompanha já já no nosso quadro Corpo e Movimento. Teremos também o nosso quadro Doutor Responde. Olha só, a gente vai falar sobre implante dentário. Como fica o tratamento de implante dentário em gestantes? É possível, caso necessite a gestante, fazer um implante dentário? E a outra pergunta é sobre o câncer inguinal. É sempre uma metástase? O que será esse câncer, né, gente? Gostaria de saber mais sobre esse tipo de câncer. Estamos no ar, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou iniciar o programa com o médico dermatologista, Dr. Felipe Fornari. Boa tarde, Dr. Felipe. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente. Faz muito tempo que você não grava com o Corpo. Você me abandonou. Não, não, senhor. Fiquei imprudente, ficou um pouco mais longe, mas agora a gente vai gravar bastante. Não, maravilha. Vamos falar um pouquinho, Dr. Felipe, essa época do ano agora que a gente está pegando aí, né, essa chegadinha do inverno. Isso daí, o que acontece com os nossos cabelos, com a nossa pele? Fala um pouquinho pra gente dessa época do ano, nesse sentido. É uma doideira, né? Porque nesse pouco frio que a gente tem, esse pouco clima seco que vem acontecendo, tem pessoas que têm a pele muito sensível, né? A pele, o cabelo. E o que acaba acontecendo? Com o frio a gente transpira menos. Automaticamente a nossa pele diminui a hidratação. E a camada externa das nossas células também elas encolhem. Então a hidratação natural que nós teríamos, ela fica mais abaixo do que deveria ser. Então automaticamente essa pele mais seca, ela pode ficar avermelhada, pode começar a coçar, e aí a pele quebra. É uma quebradura que a gente não consegue identificar a olho nu. E chega até a descamar, né? A descama, e aí acaba ocorrendo as dermatites, que são inflamaçõezinhas alérgicas. E aí se você não trata, não usa medicações corretas, pode ser que espalhe ainda mais. Isso aí confunde muito também com uma espécie de alergia. Olha só. Então nessa época do ano também aumenta muito os quadros respiratórios. Então quem tem esses problemas de dermatite, no inverno agrava um pouquinho mais, complica um pouquinho mais? E aí é uma série de fatores, principalmente... Na verdade, é normal nós sentirmos uma certa coceira no corpo no inverno? Sim, devido a essa situação, que a pele fica mais encolhida, diminui a hidratação, e a pele faz essas micro quebraduras e acaba dando aquela piniqueirinha, e pessoas com a pele mais sensível ficam mais avermelhadas, com o prurido mais intenso. E aí acomete que nessa época do ano a gente vai pegar o nosso paletó, faz um ano que está esquecido dentro do armário, e aí acumula fungo, bolor, protozoar, é a hora que você coloca na pele, porque a poeira as pessoas, algumas têm a reação alérgica, pinica mais ainda. Cobertor, então, que é o ideal, já dando uma diquinha aí. Sim. Vai usar cobertor, blusa... E vai usar. Vai usar. Lava antes. Então deixa uns dois dias antes e deixa num local bem arejado para circular o ar, que isso aí já vai diminuir bem. Outro fator importante, nessa época do ano, as pessoas, o que elas querem fazer? Tomar um banho mais demorado. Mais quentinho também, né? E mais quente. Tem gente, a hora que você chega lá no banheiro, está aquela fumaceira, não consegue... Você está numa sauna, né? Nossa, sério, isso aí é terrível, tanto para a nossa pele quanto para o nosso cabelo. Porque a água por si só já resseca mais ainda a pele. A água quente, e tem aquelas pessoas que pegam aquela bucha vegetal e esfregam. Nossa, aí acabou. Aí vai ressecar, vai ter problema de pele, então é ideal. A bucha não é ideal ser usado. Você tem que usar a bucha com cotovelo. Eu não consigo tomar banho sem bucha. Não, Maíta, eu já te ensinei uma vez. Já me ensinou uma vez, mas pelo menos nos pés. Tá bom, tirar o cascão, tá bom, vai no pé. Mas o ideal é que não use bucha, ou seja, um banho mais rápido e a temperatura morna para fria. Lógico, quando tiver... É muito frio, né? Mais frio, um morninho ali, um pouquinho quente, mas nada de água pelando, porque senão... E não fica muito tempo no banheiro. Não, no banho rápido, não tem necessidade de ficar muito tempo. Daí a desculpa das mulheres, tem que lavar o cabelo, demora... Não, mas fecha, então não fica com a água ligada. Faz a massagem, faz a sua aplicação no cabelo e depois você enxaga. E uma coisa que você falou em relação à roupa, né? Você vai lá usar aquele casaco que tá lá há quanto tempo. E olha quantas coisas isso pode desencadear, né? Uma alergia respiratória, a pele. Então, realmente, já sabe o que vai usar? Adianta só você tirar do guarda-roupa e colocar ele no sol, doutor Felipe? E o correto é lavar mesmo? Se você tiver a oportunidade de lavar, seria melhor. Porque daí a gente tira mais o boludo, o fungo, a poeira. Mas se não tem essas condições, o ideal é você deixar uns dois, três dias no ar. Num ambiente que vá arejar, que vai tirar poeira no sol, pra você depois colocar a roupa ou cobertor, o que for. Uma coisa que as pessoas também evitam, não fazem muito no inverno, é beber muita água, né? Isso faz diferença, né? Com certeza. E aí, o que elas querem beber? Chocolate quente, refrigerante. Então, as pessoas acabam esquecendo. E aí, um outro fator de ressecamento mais ainda da pele. Ou seja, vai juntando tudo... É tudo uma engrenagem, né, Maíra? Então, você não tem a hidratação externa, que é o que passa o hidratante, o clima seco, o frio, já vai ressecando. E se você não faz a hidratação interna, aí acaba prejudicando ainda mais. Então, pra melhorar tudo isso, o que a gente tem que fazer? Tomar bastante água, não podemos esquecer. Leva uma garrafinha. No meu consultório, cada paciente que eu atendo, eu vou lá, tomo um copinho de água. E eu acredito que em todos os locais as pessoas podem fazer escritório, dando aula. E aí, você fazer uma rotina de hidratação da pele. Acelerar mais esse banho seu, ou manter o que você já faz. Não é porque tá frio que eu vou ficar mais tempo no banho quente. Você se enxuga, coloca uma coberta. Hidratação. A roupa de frio... Hoje em dia, a gente tem um leque muito grande de hidratantes. Então, a gente tem o creme hidratante, a loção, a gente tem óleos de banho. A gente tem o óleo que a gente pode passar. Então, assim, só não hidrata a pele quem não quer. E tem pra todos os gostos também. Aquela que quer ficar com a pele mais molhadinha, aquela que tem o hidratante mais sequinho. Então... Olha, uma pergunta agora, tá? Quando você vai passar um hidratante no banho, se você mistura ele um pouco na água, ele dissolve mais fácil e você consegue passar com mais facilidade. Isso muda alguma coisa na hora da hidratação? Isso tira a... Vamos por assim, a eficácia do hidratante? Não. Não, né? Potencializa. Olha só, bom saber disso. E hoje também tem sabonetes hidratantes que vão te ajudar. Aquela pele que a gente fala que é dermatite, a dermatite atópica. Sim. Nessa época do ano, então, elas ficam mais exacerbadas. Então, o ideal é você também usar um sabonete, que apesar que a gente sabe que é químico, mas um sabonete hidratante. Na verdade, eu achei que fosse até o contrário, doutor Felipe, porque no calor as pessoas transpiram. Então, eu achei que as dermatites, elas agravariam mais assim no calor. E não, então, né? Não, é que tem diversos tipos. Diversos tipos, né? Essas dermatites atópicas dão uma piorada no inverno. Cada caso é um caso, né? E a questão da nossa pele do rosto? Então, ótimo. Agora é um momento propício pra gente começar a fazer os tratamentos estéticos. E, na verdade, quem tem a pele oleosa no inverno, ela dá uma melhorada, porque parece que você tem a sensação que tá sempre limpinho, os poros estão fechadinhos, né? Isso é uma sensação boa. É uma sensação. É porque é aquilo que eu comecei... Quando a gente começou a falar, a pele tem uma retração ali, vai diminuir aquela hidratação. Então, se a pessoa já tem a pele oleosa, então ela vai meio que equilibrar. Mas aí, mais uma vez, a gente tem sabonetes de pele oleosa, sabonetes de pele mista, sabonetes de pele seca. E aí, o momento bom pra fazer é o peeling. Já ouviu falar do peeling, né? Opa! Que a gente faz uma renovação celular. A gente tira, dependendo da profundidade do peeling, a primeira camada, a segunda camada da pele. E essa é a época ideal? Essa é a época ideal, porque tá mais fresquinho, você não vai ficar tão exposto ao sol. Então, é uma época boa. Hoje, nós temos vários tipos de peeling, doutor Felipe? Vários tipos de peeling. Peeling superficial, peeling médio, peeling profundo. Aí, depende da pele do paciente, da indicação? Isso. Depende da avaliação, o tipo de pele da pessoa, o que ela quer. Então, a gente tem aqueles peelings que a gente faz na hora do almoço. Então, é coisa rapidinha, você não vai com a máscara e ir embora pra casa. E a pessoa já vai tendo essa renovação automaticamente. E tem fora que tem muitos produtos agora que a gente pode ir fazendo em casa mesmo, em período noturno. A gente faz uma rotina de pele, né? Que a gente fala. Aí, usa o sabonete, usa o hidratante, usa o ácido. O ideal do peeling é uma vez ao ano ou pode fazer mais vezes? Não, pode fazer mais vezes. Se você for um paciente que vai cumprir, vai seguir o que o médico fala certinho, tudo bem. Agora, se a paciente, não, eu trabalho no sol, fico muito exposta. Aí, é bom a gente deixar mais pra essa época do ano. E lembrando, né, pra quem esteja nos assistindo, o peeling, ele serve tanto pra tirar as manchas como pra um rejuvenescimento? Sim, ajuda nas manchas, ajuda em linhas, ruguinhas finas. Então, dependendo do tipo, ele é muito funcional. Muito funcional. E a pele dá aquela sensação de esticada, você fica com a pele mais iluminada, então é muito legal. O pessoal de casa acho que já tá assim, eu aqui já tô, ai, 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 eu quero fazer. E lógico, além do peeling, tem os lasers que a gente faz, tem toxina botulínica. Aumenta também, é... Aumenta, aumenta muito o número dos pacientes indo atrás. As próprias cirurgias, cirurgia das pálpebras, que é interessante fazer nesse momento. Você está cada vez mais jovem, tá? Não, é mentira. Ah, é, dermatologista tá cada vez mais jovem. Não, a gente se cuida também, um pouquinho, né? Fala um pouquinho pra gente, e o cuidado com os cabelos, doutor Felipe? O que que não se deve fazer nessa época pra não complicar ainda mais os cabelos? Primeiro lugar, novamente, não ficar muito tempo na água quente, porque vai ter a desidratação. Volta lá, né? Você vai atrapalhar a cutícula do fio do cabelo, então, e o cabelo vai ficar mais ressecado. E aí você tem que fazer as rotinas do cabelo também. Se você tem o cabelo oleoso, depende do tipo, você faz o condicionamento, mas mais nas pontas. Nunca no couro cabeludo. Isso aí serve pra todos os casos. Então, aí você tem, hoje em dia, se você faz aplicação hidratante, aquelas águas termais, que tudo vão auxiliar na hidratação do fio pra ficar mais bonito, com mais luminosidade. A pergunta que não quer calar, pra gente encerrar, porque infelizmente o nosso tempo é fruto. Já, Maíta? É muito fruto. Senão, nós iríamos conversar aqui por muito tempo, mas a gente vai conversar mais vezes. Com certeza. Pergunta que não quer calar. Lavar os cabelos todos os dias é prejudicial para os cabelos ou para a queda de cabelo? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Vamos lá. Não, é mito. Por quê? Uau! Depende do tipo do cabelo também. Se você tem um cabelo oleoso, eu tenho muitos pacientes, tantos homens quanto mulheres, que tem o cabelo muito oleoso. Então, é ideal que ela lave ou ele lave esse cabelo todos os dias. Mas o interessante é, na maioria dos casos, você lavar um dia sim e um dia não. Principalmente os cabelos compridos, que exigem um pouco mais. Não quer dizer que isso potencialize a queda de cabelo, não, né? Não, porque é pior você ficar com o cabelo oleoso, o cabelo sujo, porque daí você obstrui o poro, diminui a nutrição capilar. E aí pode ter mais casos de queda com o cabelo oleoso do que você lavando. Porque daí você vai lavar, você vai nutrir, você vai fazer outros cuidados para você manter o seu cabelo um espetáculo. Muito obrigada pela sua participação, tá? Agora, aqui é uma intimação, hein? Eu espero por você e pela Carol, na nossa festa de final de ano, de 21 anos do programa. 21 já. 21 e vocês já participaram. Quase a minha idade, Maíra. Não, não, e vocês já participaram, não estavam nem casados. É verdade, é verdade. Agora tem que ir, deixa as crianças em casa e vocês vão curtir. Estou esperando, hein? Deixa, muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Quer deixar algum recado para o pessoal aí de casa? Quem puder nos acompanhar lá, a gente tem um Instagram, Facebook, Felipe Fornari e da Clínica Fornari. Vai acompanhando que a gente dá dicas diárias lá para vocês. Isso é muito bom, né? Ficar sempre atentos. Isso é muito bom. Bom, e agora eu quero falar para você da FAI, Centro Universitário de Adamantina, que tem muitos cursos de pós-graduação. Lembrando que a FAI tem o curso de Medicina, ok? Confira. A escolha de uma universidade é um momento muito importante. Ela desperta o seu conhecimento. Estão abertas as inscrições para o Vestibular Medicina. Reservas de Vagas 2025 do Centro Universitário de Adamantina. Faça medicina em uma instituição que oferece aulas práticas já no primeiro ano do curso. Acesse o site fae.com.br e inscreva-se. Prova 23 de junho. Vestibular Medicina. Reserva de Vagas 2025. Onde o conhecimento pulsa mais forte. Estamos de volta e agora aquele quadro saboroso, cheiroso. Com a Bianca. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Mara. Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Novamente. Olha, eu já falei, a gente já gravou vários tipos de patês. Mas patê de um é a primeira vez. É uma novidade que está uma febre do momento lá nas nossas redes sociais. Todo mundo quer inventar agora essa receitinha. Porque tem muita gente que quer comer, precisa consumir o ovo, o ovo e às vezes não aguenta mais. Olha só, papel e caneta, porque vai ser fácil, pelo que eu estou vendo aqui, para você notar a nossa receita no quadro Comer Bem. Comer Bem, oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você e Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Então vamos lá, quais os ingredientes? É fácil, né? Bom, então os ingredientes são, dois ovos cozidos, cebolinha, uma colher de sopa de requeijão light, tomatinho cereja, sal e um acompanhamento e uma torradinha. E com certeza vai ficar uma delícia. Só misturar tudo, amassar com garfo. Nossa, pra cá, vamos lá que eu quero provar. Então aqui é super facinho, a gente já cozidou os ovos. É só amassar com o alcinho de garfo. Batezinho pra você tomar no café da manhã, no cafézinho da tarde. E eu adoro colocar na opção dos meus pacientes, de cafézinho da tarde, que eu acho que é bem versátil. Agora, a gente vai colocar então o requeijão. Por que o requeijão light? Porque como a gente está pensando em uma receita saudável, óbvio que a gente vai tentar conter um pouco as calorias, né? Então, o requeijão light, a gente vai controlar o uso das calorias. Já deu aquela consistência. Já, ó, tá vendo? Ele já fica com aquele aspecto mais patêzinho. E aí, assim, aqui eu coloquei uma colher só de sopa, mas pode também acrescentar um pouco mais. E também a gente pode trocar o requeijão light pelo creme de ricota, é bem gostoso. Hum, legal. Aqui é mais uma incrementadinha, né? Que eu quis dar uma corzinha. Mas aí você pode usar criatividade, né? Vai, vai, vai. O valor nutricional também. E também vai dar um gostinho, né? Exato. Mas assim, aqui você pode colocar também manjericão, que for bem refrescante, hortelã, uma pimentinha do reino. E aí, que bonitinho. Quanto tempo a gente demorou pra fazer isso aqui? Pois é. Se for 20 minutos mais 15 minutinhos dos ovos, em meia horinha você preparou o seu lanchinho super saudável. Ah, não demora isso não, eu acho. Aí foi bem mais rapidinho. A pessoa também pode cozinhar. Pode cozinhar um ovo e deixar na geladeira? Pode, uns 3 dias úteis na casa. Vai ficar tranquilo a gente deixar. Agora, falando nisso, a pessoa fez esse pâté, tá? Se ela quer já deixar pronto, quantos dias dá pra ir consumindo, pra deixar na geladeira? Eu recomendaria no máximo 3 dias. Após o preparo. Tanto ele, se fosse pâté de atum, de franguinho desfiado, até 3 dias achou ok. Legal. Gente, olha só. Provando agora. Agora, ó, gostei da dica que ela deu e é real. É a tarde de manhã. Todo santo ajuda, vai, no café da manhã. Todo santo ajuda. Aí você almoça e a tarde é aquela hora que dá aquela vontade. Você usa uma coxinha, você tem uma voz diferente. Então, ó, vamos ver? Vamos ver? Uma delícia, Bianca. Uma delícia mesmo pra você ir no café da tarde não atacar a tal coxinha que ela tá falando como nutricionista, provavelmente, as pacientes, acho que reclamam na hora do café da tarde. Ô, Mari, uma dúvida, né? Já esclarece aí. Fica com muito gosto residual de ovo ou dê uma mascarada? Não. Dê uma mascarada, né? Totalmente. Por colocar mais temperance. Totalmente. Se a pessoa quiser colocar um limãozinho, pode também? Super, pode. Um azeite, um fiozinho de azeite. O jeito que tá aqui já tá super saboroso, gostoso, diferente. Faz aí em casa, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, tá vendo? Você que tá enjoado de comer ovo todos os dias da mesma forma, tá aí mais uma receita pra você inovar. Não vai comer coxinha, hein? Com uma coxinha. Fete. Meu amor, mais uma vez, obrigada pela participação, tá bom? Eu que agradeço. Bom, e agora, que a gente já ensinou você uma dica aqui de uma alimentação bacana, a gente vai mostrar pra você o Krasmagá, que é muito conhecido também pela Defesa Pessoal. Então, se você não conhece essa modalidade, vale muito a pena. E também, a Marina, doutora Marília Coimbra, advogada, vai dar um depoimento. Ela fez e agora pegou a faixa preta, gente. Corpo em Movimento Oferecimento Clínica Sampou Odontologia Estética Instituto Pitarelo Cirurgia Plástica Boa tarde, Maíta. Hoje nós vamos ter uma aula de Krav Magá Caveira Defesa Pessoal Israelense. Vamos aprender defesas de situações do dia a dia, como socos, que é o que mais acontece em uma situação de desentendimento. Vamos lá. Kassio, batendo o dia direto, Se defendeu, contra-golpeia dois. Otávio, pode pegar a perna dele também, como se fosse agarrar. Defendeu. Vamos lá. A cada 15 vezes, vamos trocar. Bora, dois a dois. Maíta, agora nós vamos trabalhar uma situação que, infelizmente, tem aumentado muito no Brasil. Ataques com lâminas. Vamos trabalhar uma simulação de como se defender quando é inevitável sair. Vamos lá, Otávio, vai atacar embaixo, vamos expulsar com o braço e vamos criar distância se afastando. Vamos lá, Kassio, se mexendo, afastando, se movimentando. Ataca mais de uma vez agora, Otávio. Vai aumentando a velocidade. Vamos trabalhar o reflexo. Lembrando que é uma lâmina e não pode tocar no seu corpo. Agora tem que ter o reflexo, uma coordenação motora bem desenvolvida, porque lâminas é sempre um assunto muito delicado. Pessoal, é interessante entender que lâmina você tem que ser o mais fluido possível. O foco é se defender e criar um afastamento. Então, Dória, defende e se afasta dela. Faz dela vir atrás de você. Isso. Não espera ela atacar. Se movimenta. Passa ela, corre atrás de você. Não espera, não espera, não espera. Não deixa ele chegar perto. A Itamarina está conosco há 10 anos. Ela começou aqui. Era uma moça bem tímida, um pouco mais retraída. E hoje você pode ver que ela está muito desenvolvida. Se tornou uma mulher muito mais confiante. Uma mulher que sabe prevenir, sabe analisar situações de violência na rua para não precisar reagir. Mas está pronta também para se defender contra um adressor, mesmo que seja um adressor maior, um adressor mais forte, para defender a sua honra, para defender a sua integridade. E a Marina tem demonstrado com a gente aqui muita disciplina, uma mentalidade que nós chamamos de mentalidade caveira. Que é essa mentalidade de entender como se manter segura, mesmo em cenários hostis e perigosos na nossa sociedade brasileira hoje. Bora. Eu estava à procura de começar uma arte marcial, mas não sabia qual. Estava ali nas minhas redes sociais procurando. Apareceu para mim a página do Cravo Magá Caveira. Me interessei. Entrei em contato, agendei uma aula experimental e cá estou faz 10 anos. Essa foi a nossa aula de hoje de Cravo Magá Caveira, defesa pessoal israelense. Um pouquinho do que é a defesa pessoal aí para o nosso dia a dia. Até a próxima. Caveira. Estamos de volta e agora a gente vai para o quadro Doutor Responde. Nós vamos falar sobre o câncer inguinal. Aqui está uma pergunta, se é sempre uma metástase. E também sobre implante dentário. Se pode ser feito na gestante. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Bom Giovanni Odontologia. Nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari. Hospital de olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. Laboratório Marlene Speer. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta. O câncer inguinal é sempre uma metástase? Gostaria de saber mais sobre esse tipo de câncer. Quem responde é o doutor Luiz Antônio Bugalho, médico oncologista. Boa tarde, doutor Bugalho. Boa tarde, Maíta. Não existe um câncer inguinal. A região inguinal, existe a região inguinal, que é a região das virilhas. Nessa região tem bastante tecido linfático, chamado gânglios. Geralmente, quando tem alguma doença maligna nessa região, ela é metastática. Ou primária, se for um linfoma. Espero ter respondido a que pergunta, Maíta. Obrigada pela participação, doutor Bugalho. E a outra pergunta é sobre o implante dentário ingestante. Olha só. Como fica o tratamento de implante dentário ingestantes? É possível, caso necessite a gestante, fazer um implante dentário? Quem responde essa pergunta é o doutor Rodrigo Bonjiovani. Boa tarde, doutor Rodrigo. Olá, Maíta. Tudo bem? Boa tarde. Respondendo a pergunta do telespectador, que é sobre implantes dentários ingestantes. Pode ser feito esse tratamento? É. Infelizmente, não. Não tem como fazer implante dentário ingestantes. Principalmente por quê? Porque vai ser uma cirurgia eletiva. Principalmente que tem alguns problemas que podem estar causando. Principalmente por conta da anestesia. Dependendo do volume de anestesia, pode causar algum problema. Principalmente com o aborto. Isso é uma coisa que a gente acaba evitando de fazer. Lógico, se o paciente precisa passar por algum procedimento cirúrgico durante a gravidez, sim, nós faremos. Mas implante dentário, infelizmente, a gente vai ter que deixar após o período de amamentação dessa mãe. Então, infelizmente, não vai poder ser colocado. Maíta, espero ter respondido todas as dúvidas do telespectador. Boa tarde para vocês e um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Rodrigo. Chegamos ao final de mais um programa e olha só, você viu hoje, ouviu, né? Todos os cuidados que você tem que ter aí com a sua pele agora nessa estação. Então, tira cobertor, roupa de frio que faz muito tempo que você não usa. Dá aquela lavadinha, coloca no sol. Você vai evitar muitos problemas agora. Tanto de pele, como problemas respiratórios, ok? Te espero sábado aqui no SBT. Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti